e finalmente conseguiram descobrir o bug isso mesmo eu tô clicando no site da Lida no pessoal dos russos aí eu achei que é um pequeno bug no FPS gente é o seguinte para resolver é porque a Garena ela tentou otimizar o jogo ao meu aqui tá rodando a 120 FPS tá porque agora eles querem colocar o emulador para rodar a mais FPS tá é o meu lado não o jogo porque com essa modernidade celulares novos aí que tá rodando a 120 rodando 120 reza as telas né vocês estão sabendo disso né o s20 Ultra etc então eles resolveram resolveram melhorar mais ainda para os usuários né dos emuladores tal demoradores estão dos celulares né e nós que é emulador que na realidade esse jogo é que é mobile né para ser usado no computador mas a gente é intrometido e usa mesmo é fica forçando e agora ele está rodando aqui o meu meu tá rodando a 118 120 porque esse jogo agora tá limitado para rodar 120 FPS tá gente e e é só um bugzinho agora nos emuladores tá para resolver esse bug é simples gente é o seguinte você tá com esse problema aí rodando a 40 70 né você vem aqui ó o seu tá aqui ó o meu desempenho é só aqui ó ó configuração dispositivo as rogfone dois tá ou ou o s20 Ultra mas o boto as rogfone dois você vai me fazer só simplesmente o jogo aberto não se esqueça o jogo aberto você vai vir aqui aqui configurações você vai limitar aqui a 90 FPS tá e salva limitou salvou você fecha emulador aí você aí você fecha emulador ao você fechar emulador você só vai lá e abre outra vez tá E aí você abre emulador emulador e tal pá tá abrindo aqui emulador e aí vamos aqui abrir o nosso jogo tá a velha esse jogo para abrir tá só que para abrir o jogo tá o BlueStack 5 gente quem não sabe ele tá um pouquinho dando uma posição pequena pequena ó aí você vai abrir emulador tá tá dando umas pequenas lagadinha cara mas aí agora ficou muito fluido cara você tá louco todos podem fazer isso tá gente aí você vai entrar no jogo né e aí conectando o senhor vai cair lá no modo no treinamento de eu tava então tá entrando aqui vai vai pular você pular o vídeo você vai se enrolar do nele ai senhor amado bora carrega trem chato ó beleza tá aqui né ó lá o meu 70 69 83 né 88 aí você ó vai vir aqui no emulador outra vez tá configurações emulador e você vai destravar por 240 de novo e de salvar e feito isso ó tá aí ó travado agora no 100 110 tá 119 120 tá beleza então é isso aí galera resolvido o problema finalmente tá agora joga aí a 120 FPS galera tamo junto valeu falou